Olá, você certamente me conhece, mas talvez não saiba a força da história que carrego. Nasci em 1931, na Serra Gaúcha, como símbolo da união de um grupo de famílias que acreditou no poder do cooperativismo para vencer inúmeras adversidades nestas 89 vendimas passadas. Sonhos, paixão e superação me trouxeram até a condição que ocupo hoje, forte, saudável e reconhecida. E é assim que superaremos mais esta etapa e prosperaremos, juntos após a pandemia do coronavírus. Sou o reflexo do trabalho de mais de 400 famílias associadas e de 200 funcionários. Carrego comigo a esperança de cada uma dessas pessoas em um futuro próspero, edificado a partir de uma relação sustentável com o meio ambiente, de relacionamentos verdadeiros e parcerias duradouras. É por elas e com elas que superarei os obstáculos que surgem pelo caminho tantas vezes quantas forem necessárias. Seguindo em frente sempre, para que hoje e amanhã as pessoas possam continuar contando comigo, na mesma forma que eu conto com elas. Represento em cada taça a imagem do vinho e do espumante brasileiro. Sou a cooperativa Vinícola Garibaldi e convido a você, para juntos, vivermos a vida em harmonia. Obrigado. 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 Obrigado.